No Tag Games de volta e gurizada, dessa vez eu vim falar sobre um assunto muito pedido aqui nos comentários Muita gente me pergunta no Facebook, no Youtube, no Twitter, cara, em tudo quanto é lugar Então eu vou fazer aqui uma comparação, mais ou menos assim, do que vocês estão esperando do PS 2018 Pro PC ou pro console, ou sendo mais específico Qual vale mais a pena, investir num PC ou comprar um console, um PS4, um PS3, um Xbox, Xbox One, 360, enfim Então gurizada, lembrando, 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 deixa aquele gostei pra fortalecer, bater uma meta de 200 likes aí, será que conseguimos? Vamos lá então Loja Horas ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 13 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Gurizada, lembrando A gente aqui tá na nova geração Tá com os gráficos super top para a Xbox 2018 Porém, velho, não vai rodar no full, assim, no gráfico espetacular no Playstation 4 ou Xbox One da vida Por quê, cara? O hardware de um console era inferior de um PC que, tipo, é Master Race Um PC fodão, tá ligado? Onde vocês vão gastar uma grana federal Então, tem um impasse aí, gurizada O que vocês preferem? Gastar pouco? Tipo, sei lá, mil reais, mil e duzentos reais no Play 4 ou no Xbox One Mas ter um jogo que vai rodar de boa, sem travar Vai rodar numa qualidade magnífica, porém ainda não espetacular de um PC Master Race Qual é a diferença de ter um PC Master Race, tá ligado? O que é um PC Master Race? Um PC fodão pra jogo Com umas mil e setenta, mil e oitenta TI 16 GB de RAM Uma coisa fodona, tá ligado? Um insete Mas aí vocês vão gastar uma grana federal Então, voltamos numa balança Vocês estão preferem comprar um PC top, top, top Pra ter uns gráficos melhores E rodar cem por cento lisinho A sessenta FPS E escambar o A4 Mas gastando aí, sei lá, seis mil reais pra cima Ou vocês preferem comprar um console Onde vocês vão gastar uns mil reais, mil e duzentos Vão ter um jogo que vai rodar de boaças De boaças mesmo Não vai travar Vai ter uma qualidade magnífica Mas vocês só vão ter aquela comparação de coisa gráfica Se vocês olharem o vídeo no PC E eu vou trazer aqui no canal Quando sair o PS 2018 A comparação do PC pro PS4 Mano, então minha opinião é a seguinte Eu nunca tinha comprado, nunca tinha montado num PC Master Race Um PC furioso pra vídeos Pra jogos, né? Mas esse ano eu montei Mas não foi pra jogo, cara Eu comprei, montei realmente Foi pra mim fazer as edições de vídeo Pra mim perder menos tempo Pra editar os vídeos E gravar mais vídeos pra vocês Porém, cara Eu vi que a diferença gráfica Realmente é surpreendente Mas eu não troco, mano Eu não troco o console pelo PC Por que que eu não troco? Mano, digamos assim Você gosta de gastar seis mil conto num PC Digamos assim Tá, beleza Vai rodar o joguinho tranquilamente Mano, às vezes, cara Esses PCs Duram em média dois, três anos Pra rodar o negócio A fuzel E depois já começam a querer engasgar Em alguns jogos lançamento Isso, cara Eu não entendo o que acontece Tá ligado? Mas acontece na maioria Dos jogos lançamentos E daí vocês vão ter que fazer mais upgrade E gastar cada vez mais Cara, pro PlayStation E pro Xbox One Eles já vêm otimizados Os jogos já vêm otimizados Pra rodar 100% Ou seja Comprou o jogo Vai rodar, mano Vocês não vão ter Dor de cabeça com isso Não tem que fazer upgrade Mais nenhum no videogame Então, cara Eu realmente aconselho a vocês Se vocês querem economizar dinheiro Mas querem jogar o jogo De última geração Mano, pega um console Aí um PlayStation 4 Ou um Xbox One Mas se vocês tem dinheiro Pra investir E querem qualidade Querem rodar o negócio Da fuzel mesmo Mano, mete uns seis mil Sete mil conto aí E compra um PC Fodão pra vocês, mano Então esse aí é o conselho Que eu tenho pra vocês As dúvidas que alguns Tinham Me perguntavam, né Porque às vezes Ah, mil duzentos Mil quinhentos Dois mil Vocês montam o PC Montam? Beleza, ok Montam o PCzinho Mas, mano Vocês vão jogar no Ultra E pode ser que até travem Em alguns momentos do jogo Isso é coisa do PC, mano Porque o PC Os jogos são feitos Pra rodar no Fodalhão, tá ligado? No modo fodalhão do PC Então Eu aconselho realmente A comprar um PlayStation 4 Ou um Xbox One Que vocês vão ter os jogos Otimizados e rodando Perfeitamente Então, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Deixe o comentário aí De vocês Quero muito Ouvir vocês Ouvir não, né Porque eu não tô Ouvindo vocês Vou ler vocês Então, deixe os comentários aí Que eu quero saber realmente Que vocês Têm a falar Sobre essa opinião Minha desse vídeo Beleza? Então, deixa o like aí Quem não conhece Quem não conheceu o canal ainda Se inscreve aí Pra não perder Nenhum vídeo Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí